Ele tinha que comprar os caibros, as madeiras para atravessar aqui. Aí ele me deu qual era a altura, porque aqui tinha uma caixa d'água, qual a altura tinha que ficar a madeira central para ele pegar a caixa d'água, e me deu esse comprimento. Só que ele não sabia quanto ele ia comprar de caibro. Ele me ligou, Lerdu, faz daí a conta para mim. Pelo amor de Deus, isso é um Pitágoras. Mandei um Pitágoras, coloquei mais 20 centímetros, falei, compra aqui um tanto, você até é burro mesmo, hein, cara, porque ele não aplicou um Pitágoras nesse troço. Aí ele está no meio da obra, ele tirou o telefone. Vocês são burros mesmo, né? Porque vocês não aplicaram um Pitágoras. Aí ele falou, vai lá aí. Agora, quando eu dei a medida para ele, é claro que eu não vou virar. Ó, vai lá na loja de madeireira e pede raiz quadrada de 13 metros. Não existe isso, cara. Você não vai comprar, chega na madeireira e pede raiz quadrada de 13 metros. Você vai dar isso para uma aproximação decimal. Tchau, tchau.